Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse boletim do mercado de pecuária sobre o mercado do boi gordo. Mercado que segue pressionado nessa primeira semana de abril. É que mostram as cotações... Desculpa. Tá. Olá, seja bem-vindo a mais esse boletim de pecuária nesta quarta-feira de uma semana mais curta. Sexta-feira não haverá negociações no mercado da B3. Sexta-feira, santa. Hoje o mercado de pecuária mostra que o boi gordo segue pressionado, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. Mercado futuro, vamos dar uma olhada como ficaram as cotações no fechamento desta quarta-feira. Todas elas, as posições em queda. O vencimento mais curto abriu R$ 287,05, recuou 0,55%. Boi gordo a futuro para maio R$ 282,55, 0,16 de queda. Junho R$ 284,10, 0,39 de queda. E o julho R$ 287,00, 0,42% de queda. Na apuração feita nesta quarta-feira pela Scott Construtoria, de 32 praças pesquisadas, três apresentaram queda, duas apresentaram alta, incluindo a praça ou as praças do Rio Grande do Sul. Oeste também pelotas, mas aí estão. São Paulo, Barreto, Saracatuba, R$ 279,00 por arroba à vista, R$ 280,50 no aprazo. Já descontado. Pelotas, R$ 9,35 quilo à vista, R$ 9,45 no aprazo. Boi gordo no sul da Bahia, R$ 244,50 à vista, R$ 246,50 no aprazo. Sudeste do MT, R$ 249,00 à vista, R$ 251,00 no aprazo. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Maranhão, aliás, Marabá no Pará, me perdoe, R$ 234,50 à vista, R$ 236,50 no aprazo. Região sudeste de Rondônia, R$ 231,50 à vista, R$ 233,50 no aprazo. Acre, R$ 237,50, R$ 234,50, R$ 236,50 no aprazo. Espírito Santo, a média R$ 236,50 à vista, R$ 238,50 no aprazo. Essas são as apurações feitas pela Scott no mercado físico na manhã desta quarta-feira. O que chama a atenção é a evolução dos preços do boi gordo nos últimos 60 dias. Depois do episódio do embargo, do alto embargo, as importações pela China, da carne brasileira, ou seja, o Brasil deixou de exportar o preço da rouba do boi gordo, o Gleidson vai colocar no ar o gráfico para a gente entender um pouquinho melhor. Enchendo a tela, Gleidson, nós temos aí o vencimento, o primeiro vencimento 60 dias atrás, lá na casa dos R$ 278,00. Depois, no pico, no meio da tela, quando houve o embargo, o preço da rouba caiu para R$ 267,00. Oscilou até o finalzinho do mês de março, quando no mês de março fechou na casa dos R$ 300,00. E agora, nesse mês de abril, recua. Pressão no acumulado até agora de 0,57% para o boi gordo. Portanto, abril tem negociações em queda pressionadas para a rouba do boi gordo. Só numa semana, perdeu em torno de R$ 15,00 no indicador. O mercado de Bezerro, reposição também, que seguiu a mesma toada, pressionado, reposição barata. O Gleidson pode colocar, inclusive, encher a tela. Está aí, R$ 200,00, aliás, R$ 2.425,00. Em média, a cabeça do Bezerro, anelorado, praça do Mato Grosso do Sul, 60 dias atrás. Depois, recuou, bateu o fundo do posto em torno de R$ 2.300,00, R$ 2.250,00. E agora, no último dia, no dia anterior, na terça-feira, nós tivemos a rouba do boi gordo negociada na casa do R$ 2.700,00, confirmando, mais uma vez, o Bezerro R$ 2.489,57. Recuperou um pouquinho, 1,5% de alta para o Bezerro nesse mês de março, ao contrário do boi gordo que recua. Mais uma última informação, a Argentina e o Rio Grande do Sul, Brasil, portanto, em alerta contra os casos de influência aviária registrados na Argentina. As autoridades sanitárias do governo federal e estadual, também os produtores do Rio Grande do Sul, assim como no Brasil todo, estão atentos e retobrando as condições, as atenções sanitárias para evitar qualquer tipo de transtorno com a gripe aviária, que está cada vez mais se alastrando em granjas industriais na Argentina. Ficamos por aqui, agradecemos a sua participação. Lembrando que todo dia, a partir das 12 horas e 30 minutos, a primeira edição do Tempo e Dinheiro é ao vivo no comando do João Batista Olive.